Olhar você dormindo E ver seu sono tão lindo Tocar suave a sua mão Sentir a emoção Eu quero ter você sorrindo Nós dois, como é lindo ver Você com seus olhos tão inocentes Eu quero ser teu anjo amigo Te abraçar, ficar contigo assim Te amamos sempre, por toda a vida E eu sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Eu amo você Olhar você dormindo E ver teu sonho mais lindo Tocar suave a sua mão Sentir a emoção O teu olhar O teu sorriso É tudo o que eu preciso Assim A sua vida é minha vida E eu sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim 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 E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Amém.